Vim daqui para mostrar alguns produtos aqui que chegaram, produtos aí bem legais, temos aqui anilhas para frango, daqui a gente tem mãozinha em quatro cores, essa anilha aqui ela tem o tamanho de 20mm, ou seja, 2cm, ela tem uma trincazinha aqui, vocês podem ver, ela fecha, fecha assim, fecha aqui e você pode estar marcando aí, sua galinha, seu galo, é boa para evitar problemas de consanguinidade, também ela tem uma plaquinha aqui, vocês podem ver aí, essa plaquinha aqui vocês podem colocar algum papelzinho, fazer alguma anotação, 20cm, dá certinho aí na perna de galos adultos, beleza? Beleza? Sim, o centro, os valores a gente vai estar dizendo só, é, quem entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp 82988353185, porque os valores eles, é, altera muito, né? Mas eu garanto a vocês que eu tenho o melhor preço do Brasil, vamos aqui mostrar outro produto, é, o óculos anti-bicagem, está aqui, ele tem essa travazinha aqui, que vai introduzir aqui no nariz da ave, ele é bem mole, não machuca, né? Então, esse óculosinho aqui, ele serve para vocês estarem aí, usando naquelas galinhas que bebem ovo, naquelas galinhas que gostam muito também de, é, brigar, de arrancar a perna das outras, pode estar utilizando esse, é, óculos anti-bicagem, custa bem baratinho. A média de preço da anilha, vou dizer aqui, a média de preço da anilha, é, 30 centavos a unidade, ok? De 30 a 40, porque varia as vezes, é, a média de preço desse óculos aqui, anti-bicagem, é um real, ok? Temos aqui outra, outros produtos, é o ovoscópio, esse ovoscópio aqui, ele serve mais para aves maiores, tá vendo? Ele tem essa, esse dispositivo aqui, né, que encaixa, olha, ele encaixa aqui, a lanterninha de LED, LED fria, não vai prejudicar os ovos, é muito potente ela, e aqui, ó, o ovo cabo certinho, o ovo de galinha, de pato, marreco, esses ovos maiores, tá ok? Então, você está fazendo ovoscopia. Essa lanterna aqui, eu vendo ela no valor de 30 reais, frete grátis, entendeu? Eu mando para qualquer lugar, frete grátis. Quem quer ver ovo de codorna, ovo menores, ovo de pássaro, etc., pode estar utilizando essa lanterninha aqui, que é um ovoscópio mini, né, é bem baratinho, 10 reais, eu vendo ela, e para quem quiser o frete, também fica em 10 reais. Vê muito bem, ó, aqui ela não vai acender porque ela está sem a pilha, mas ela é LED também, LED fria, 5 LEDzinho, que é muito potente, ok? É, deixa eu ver aqui, se ela está com a pilha aqui, se ela tiver, eu já ligo aqui para vocês verem. Esse que está aqui. Tá, pessoal, vai. Olha, olha como é forte, aí. Vou botar o dedo aqui, aí. Viu que ela clareia aí, o dedo todo. É muito boa, muito potente aí, para estar clareando os ovos. Então, é uma dica aí para vocês estarem comprando também, né, para ver aí a fertilidade dos ovos aí. Beleza? Então, pessoal, anilha para frango, é, vendemos aí para todo o Brasil, ó. Precinho bem mais abaixo. Pode pesquisar aí no Mercado Livre que você vai ver. Menor preço é o meu. 30 reais o centro dessa daqui. 40 reais fica por frete, já com frete, o centro. Óculos anti-bicagem, 1 real a unidade. Lanterna da grande ovoscópica, né. A gente vende por 30 reais, já com frete grátis, ó. O melhor de tudo é esse frete, né. É, frete grátis. E temos aqui a mini lanterna também, né, que é para fazer ovoscopia. Estou fechando aqui ela. É, 20 reais frete grátis. Valeu. Até mais, galera.